Bom dia, bom dia, bom dia, vamos começar mais um dia aí, hoje aqui está meio que um encontro de Celtas, um Celta, dois Celtas, três Celtas, quatro Celtas, cheio de Celtas, pessoal, vamos começar um dia aí agradecendo vocês, já somos mais de dois mil inscritos aí, temos aí menos de, acho que tem menos de 60 dias que estamos fazendo vídeos diretos aí, quase todos os dias, estamos, somos mais de dois mil inscritos e hoje é meu aniversário, venho agradecer esse presente aí de vocês, que são mais de dois mil inscritos aí mesmo, mas vamos continuar, né, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like, que é muito importante para a gente, beleza? Vou começar mais um dia aí, vou mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo, o que a gente já, o colinho eu baixei, mas ele estava do jeito que a gente deixou, e ó, Não vazou nada, não vazou nada, então aqui, só vou fazer uma revisãozinha, uma revisão geral, e ó, o Celtinha aqui também não vazou nada, deixou cheio, não vazou nada, problema solucionado, também vamos dar uma olhada por baixo, ver se está tudo em ordem, e mandar aí embora. O chassizinho aqui da Brasília, a gente virou ele aqui, para estar terminando a solda, né, porque aqui é um lugar difícil acesso, está vendo? Então agora fica mais fácil a gente soldar, é um privilégio estar ele desmontado assim, porque dá para poder tombar ele assim, fica mais fácil de estar soldando e dando acabamento na solda, isso é bom, isso é muito bom. O chassizinho aqui está pronto, a gente só vai estar esperando o dono vir buscar, esse carro aqui está esperando a peça, que já já está por aqui, e o C3 vamos desmontar, já que as peças dele também estão chegando. O Celtinha vai desmontar o martírio do traseiro, parece que está fazendo barulho, vazando, não sei, a gente vai desmontar aí para dar uma olhada, e esse outro Celt aqui é a suspensão a ar, não foi a gente que montou, veio para fazer uma revisão aí, dar uma olhada em tudo, parece que tem uns vazamentos aí, certo? É, a rangerzinha do estopo aqui, a gente já fez aquela correção da sapata ontem, a gente não conseguiu, já fez a correção, é só para vocês entenderem, eu expliquei ontem, mas eu vou explicar de novo. É, a posição diferencial tem que estar rente com o cardan, e agora está certinho. A gente vai estar finalizando aí a montagem aí, para a gente descer ela agora, se Deus quiser, antes do almoço. Terminar de colocar a travessa, prender tudo que tem que prender, ajustar essa barra estabilizadora para ver se vai dar para usar ela, e assim vai, vamos que vamos. Bom, é isso aí, vamos continuar o dia aí, pau na obra e vamos que vamos, beleza? Aí, montamos a rangerzinha, já descemos ela, agora faltam só os amortecedores para colocar, a gente vai estar cortando o parafuso ali da travessa, eu achei que ia ter que cortar essa travessa aqui, mas não está pegando não. Então o cardan já está fora, como já estava, a gente vai cortar o parafuso ali que está pegando, montar aqui, só guardar os amortecedores para dar uma volta. Você vê aqui pelo molejo, ela já não pega. A gente vai manter a barra estabilizadora, para ver se não vai bater em nada, para depois com o peso que o estopo andar, aí a gente consegue ter uma certeza se vai dar problema ou não, se tem ela em um lugar. As outras linhas que eu tinha, eu sempre tirei, mas essa aqui a gente vai deixar para ela ficar mais firminha. É isso aí. Terminando aqui, o estopinho já vai, está colocando os pneuzinhos menores aí, ver se a gente consegue tirar as rodas aqui para já fazer isso. Ouro. Aproveitar que o chassi está no alto aqui, mostrar para vocês os braços, como é que ficaram. Então esse aqui vai no sistema da suspensão, no caso, e esse aqui vai na carroceria. Então a bolsa vai aqui, está vendo? A bolsa aqui está no alto, deixa eu ver se consigo. Está vendo? A bolsa vai no meio, e o outro fica fixo na carroceria. Certo? Olha como é que fica. Agora a gente vai virar o contrário para soldar o outro lado. Legal, né? Vamos que vamos, acaba hoje já. Então estamos desmontando aqui para estar trocando as buchas do facão, as borracha do facão. Olha como é que está aqui, a original. A gente vai estar colocando a GPU, né? Vê lá da precisão lá. Certo? Aí vai estar desmontando, lubrificando aqui, coloca ela aqui, fecha a tampa de novo. Já é. Beleza? Aí, agora as buchas já estão no lugar, foram trocadas, vamos trocar do outro lado. Aí os coxinhos do câmbio, do motor, ele me informou que é para trocar depois. Porque esse carro aqui, como ele vai estar fazendo inteiro, então todas essas peças que estão ruins, ó, ele vai trocar depois. Vai estar pintando peça por peça, né? Vai estar restaurando o carro, então é mais fácil. Então a gente vai manter e vai mandar para aí os coxinhos. Vamos que vamos, fazer o outro lado. Bom pessoal, vou colocar o horário de almoço aqui e mostrar para vocês. Porque aqui agora só falta encaixar os amortecedores. O horário de almoço está vindo, a gente já vai colocar, vê se faz suja. Bom, vamos explicar aqui. Então foi feito esse reforço, como eu mostrei para vocês nos vídeos dos dias anteriores, na segunda e ontem. Foi cortado, soldado no reforço, foi feito o reforço interno, dos dois lados. Tudo beleza. Só que as chapas do chassi original ficaram aqui, ó. Porventura, eu acho que não vai voltar, mas se quiser voltar, vem aqui, ó, corta a solda aqui, corta a solda embaixo e corta a solda aqui, ó. Aí sai esse reforço completo, dos dois lados, já com essa travessa. Aí vem com a peça original, solda, dá acabamento e já era. Aí, igual eu falei para vocês, tinha uma travessa que ela ia aqui em cima, ó. Vou pegar ela aqui para vocês, ó. Está vendo? Essa travessa, ela ia de baixo para cima, né? Ela ia nessa posição. Mas está vendo como ela fica na reta do diferencial? Se ele andar um pouquinho mais baixo, pode ser que bata. Entendeu? Porque está vendo? Ela é ressaltada aqui. Então a gente tirou ela e substituiu por essa daqui, ó. Fez uma e aproveitou também já para soldar ela onde está o reforço. Porque se porventura for voltar, a original também cortou, sai tudo junto. Vem, coloca aqui de volta, solda ou põe parafuso ou põe pino mesmo e já era. Entendeu? Então aqui no caso está pronto essa parte da suspensão. A altura, olhando assim, ó, o carro ficou certinho. Está vendo? Ficou certinho. Aparentemente aí a traseira ainda está até um pouquinho mais alta que a frente. Só que está sem a caçamba e está sem o cilindro de gás, né? Pelo que eu sei aqui, se eu não me engano, ele vai continuar andando no gás. Aí o ideal é o quê? Põe o amortecedor. A gente vai andar, vê se está tudo certinho. Ele vai colocar os pneus mais baixos. Colocando os pneus mais baixos aí e a caçamba e tudo em cima, vê a diferença de altura. Se der a diferença de altura, aí tem que tirar o fechimolo e fazer a regulagem. Fazer o arqueamento do fechimolo. Mas isso aí é coisa simples também. Isso aí são ajustes depois. E aquela parada que eu falei para vocês, ó, do alinhamento do cardan, é isso. Está vendo como ele está certinho? Se eu fosse que ficasse mais para baixo ou mais para cima, ia ficar batendo o cardan. O chassi do Fusca aqui está pronto, ó. Deixei até ligada a mangueira aqui para mostrar para vocês. Está só sem o amortecedor, eu vou estar colocando. Mas olha como fica. A bolsa vai trabalhar abrindo assim, ela vai curvar mesmo. É isso aí. Encheu mais. Soltar aqui. Uma mão só é brabo. Aí, ó. Sempre quis fazer isso. Eu vi aqueles vídeos na gringa, né? Os caras geralmente fazem isso aqui na garagem. Aí os caras fazem um videozinho lá. A suspensão subindo e descendo lá é mó barato. Então, deixa eu finalizar tudo aqui, ajustar tudo. Aí eu já vou estar fazendo um videozinho daí no chão. Tudo certinho. Mas acredito eu que vai embora hoje já. Certo? A polinha aqui, como eu falei, não deu vazamento. Esse carro aqui a gente vai ver a diferença de altura. Mas como toda oficina, às vezes pega alguns carros, ó. Que ficam travados no elevador. Essa Mercedesinha aqui, B180, deu um barulho. É um carro original, de um senhor, certo? Então, deu um barulhinho aí. E vai estar sendo trocado os batentes. E o resto está tudo ok. Então, a gente vai estar trocando. Está esperando peças. O Vectra aqui, aquele rosca que a gente fez. Eu tirei o amortecedor para dar um pouquinho mais de carga. Também está esperando a peça. C3, igual desde o começo da semana, está esperando a peça. Já está todo desmontado. A peça está chegando. Então, é isso daí, né? Vai complicando. E o Celtinha Prata aqui. Está esperando o elevador para finalizar a parte da longarina. Que agora o cliente vai fazer. Eu vou estar mostrando para vocês. Esse carro, acho que bateu a frente. E foi para a funilaria. Quem fez a funilaria tampou. Porque o trabalho tinha sido feito na longarina. Então, vai ter que fazer de novo. Porque está batendo. Automaticamente liberando aqui. A gente já vai pegar pegando no gol aqui. Para ver se adianta bem para essa semana. Certo? O Fusca aqui. Estava dando um barulhinho. A gente mexeu na frente, resolveu. A gente colocou o amortecedor atrás. Para ver se era o problema do barulho no amortecedor. Realmente era. Então, o amortecedor também já está vindo. É só chegar, colocar e também já está pronto. E é isso aí. Vamos que vamos. O carro do Ali era para chegar na segunda-feira. A turbina e o coletor. A turbina ainda não chegou. Vai chegar só amanhã. Então, a turbina chegando amanhã. E a gente já vai estar adiantando também para mandar embora. Acredito eu que até o final da semana aí. Todos esses que estão aqui vão estar indo embora. O Celtinha que a gente vai subir. Igual eu falei. O Celtinha é baixinho. Esse pessoal. Escavamento do para-choque. Feito caixa de roda. Mas não foi a gente que fez não. Está aberto aqui. As caixas de roda são bem grandes. Parece que foi feito de fibra, né? Não, mas não foi a gente que fez não. Certo? Vamos que vamos aí. Que agora é a hora de almoço. O pessoal está tranquilo aí. Voltando, a gente já arregaça de novo. Vamos que vamos. Entrega logo. Estou com saudade do meu carro. Olha que show as rodas. Rodinha 22. E meio. Só baixar agora, né? Olha aí. Agora é só baixar, né? Bora. Só cortar tudo agora. Da hora a Ranger. Eu gosto de Ranger, né? Agora no sol você vê a cor do carro. Ele é um vermelho Candy. Não é um vermelho Candy, não. Alô. O bagulho é louco, né? Fusca, Ranger, esses carros aí, você colocou dentro da oficina, começou a fazer, é um atrás do outro que aparece. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha os celtinhas aí. Vamos trabalhando aí. O chassizinho aqui a gente terminou de montar. Só que vai precisar fazer um ajuste aqui porque torce. Tem que fazer uns dois portes ali que a gente só viu agora. Mas vamos que vamos aqui. A gente consegue fazer entre hoje e amanhã. E o carrinho do chassizinho aqui. E o carrinho do estopo aí, o cara veio ver o chassi, como a gente fez. Ele quer estar fazendo o chassi igual naquela vermelha, vai baixar também. Falta só o amortecedor. Vamos que vamos. Vou usar aqui, o motor já está no lugar. Olha o quadro no lugar. Olha o que eu queria mostrar para vocês. A viga aqui, ela está comida, porque o carro já era baixo. E mesmo assim, o quadro ficou os dois dedos mais altos do que era antes. Aliás, mais alto do que a longarina. O quadro era mais ou menos aqui. Ele subiu na média de uns três dedos. Isso com as buchas originais. Sem vibração nem nada. E é que agora a gente está só rebatendo um pouquinho mais o túnel, para o câmbio subir bem, bem mesmo, para poder não ficar forçando as mostnets. E já vamos montar já. Vamos que vamos. Olha os amortecedores eu trazendo no lugar. Agora vamos colocar o diante mesmo. O barulhão ficou chique, né? Vem! Vamos subir aqui na rampa e vamos montar o diante. Aí já dá para dar uma volta para ele sair aqui. Puxa aqui, olha o barulhão. Aí. Já sobe lá. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai, gordo. Vai. Só bebe. Vai. Vai. O cara quando é gordo, é gordo mesmo, né? Tá bom. Aí. Vou ter que abrir o registro lá, peraí. Ó, o dianteiro agora a gente vai estar colocando. O dianteiro a gente fez com um pouquinho mais de carga. Tem que usar a mola quase original. Vou estar mostrando para vocês. Ó, aqui ó, só para vocês entenderem, a mola usa a mola inteira. A gente faz um trampo aqui, para poder usar a mola inteira. A barra mantém como se fosse um serviço de ponta de eixo. Entendeu? Para usar a mola inteira. Aí aqui no caso tirou só um pouquinho, né? Só para descer um pouquinho mais, porque sem mexer na mola fica tipo uns três dedos, ó. Tá vendo? Aí ficou dois. Aí agora é só pôr o amortecedor com mais carga. E já é. Vou montar aqui para dar uma volta. Essa ficou legal. É bacaninha, ó. Vê se a gente termina hoje para dar uma volta, ver se está tudo certinho. No máximo é só colocar a caçamba amanhã. É isso aí, vamos que vamos. Aí montamos a range agora, vou dar uma volta. Subimos esse céu, tinha que fazer o orçamento. Vamos dar um orçamento para o cliente. Estamos montando a suspensão, a rostra do gol. Mostrando para vocês como que a gente faz aqui, ó. A gente faz o sistema da mola no amortecedor, ó. Tá vendo? Aí trabalha com bastante mola e fica bem confortável. E na dianteira, como esse carro aqui é um kit simples, né? Mais para questão de conforto. Aí a gente põe a mola larga. Tá vendo aí? Tá legalzinho. Vamos estar montando aqui já para estar liberando esse carro hoje. Vou dar uma volta na range agora para ver como é que ficou. E esse carro aqui estava com uma bolsa machucadinha lá. Acho que andou baixo, deu uma mastigada. A gente já trocou também, tá pronto. Vou deixar testando aqui para o cliente buscar. A mercedinha aqui a gente trocou os batentes, também resolveu o problema. Aí está só fazendo alinhamento agora. Já vai embora. Como eu tinha mostrado para vocês o gol aqui, a gente fez tudo no levantamento. Olha que legal. Bem mais alto que assoalho, já. Também está meio caminho andado, já está tudo no lugar. Agora é só vir montando a frente aqui para a gente poder andar com ele e ver se está tudo certinho. Então vamos dar uma voltinha na range agora. Vamos ver como é que está. Ouro. O dia todo enrolado hoje. Aqui também é o C3, as peças chegaram, a gente já vai estar montando. Fiz um amortizador com prato bem baixinho, para usar a mola inteira. E os traseiros bem curtinhos aqui para ficar bem firminha a mola. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que o dia ainda acabou. Vamos dando uma voltinha aqui na range. Meu, conforto de original, cara. O carro fica bem gostoso. Isso porque está sem a caçamba, olha. Está sem a caçamba. Olha, o carro bem macio, olha. E é isso aí. Nada no padrão. Tem que mexer, porque senão não fica legal. É isso aí. Vamos dar uma volta agora na rua ali, de buraco. Vamos ver como é que vai ficar. A ruazinha mais buracada aqui que a gente tem aqui atrás, olha. Meu carro está um tesão de andar, velho. Nossa, e esse barulho da range, ele é foda, né? É show de bola. Vamos que vamos. Olha, sem nenhuma batida seca. Isso porque está sem a caçamba, né? Mas trabalhando certinho. Show, show de bola. Ficou macia e ficou firminha, né? Não ficou aquele carro que fica quicando. Isso porque a gente está sem a caçamba aqui, olha. Mas olha, o que você me trazia no trabalho. Olha. Certinho. Olha, se eu consigo filmar aqui. Agui velho que velho, né? Vamos que vamos. Vou com a montada, agora a gente vai dar uma volta. Esse carro aqui tem que trocar as puxas de bandeja. E um pivô. Só que aí o cliente, o pai dentro da oficina, ele mesmo troca lá. Ficou bonito até, ó. Vem, pode vir. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai mais. Aí. Vamos dar uma volta agora no bico. É isso aí. Vou agora fazer alinhamento. O velhamento para baixo. O celtinho aqui, gente, já vai deixar na rampa amanhã. Vai fazer os amortecedores também agora. Vai ter que fazer alongar. Esse daqui ele quer negativar. Passou agora para a gente. Vou fazer uma morada aqui. E o C3, vamos estar montando aqui. Ver se as molas vão dar certo. Porque é meio delicado, que nem um carro que a gente faz todo dia, né? Então, a gente vai estar ajustando para fazer um negócio para ficar filé aí, 100%. Vamos que vamos. Vamos montando aqui. Bom, pessoal. Isso aí, ó. Terminamos o dia. O Fuscão está zero. O Golf lá foi embora. Deve dar uma saída para buscar meu filho na escola. Aí o Celtão passou no orçamento. Chassi da Brasília, cara. A gente vai ter que mexer. Porque vai ter que fazer um reforço ali embaixo. Porque senão vai girar o suporte ali. Então a gente vai estar mexendo. Vou evidenciar o mais rápido possível. Esse Fox aqui veio que a gente vai ver um vazamentinho que ficou. Acabou como eu não estava aqui. Os meninos acabaram não vendo direito. Ficou um vazamentinho. Então eu vou estar vendo amanhã. Já para entregar o carro para ele. A polinha aqui está pronta. Amanhã o Alan vem buscar. E o C3, ó. A gente montou. A frente deu certa altura. Só que a haste ficou um pouco longa. Vou ter que correr amanhã com o amortecedor para poder encurtar um pouquinho mais a haste. E a traseira a gente já vai estar acertando também. Mas vamos providenciar para amanhã esse carro. E a Ranger de Estopa está ali fora. Vou ter que guardar lá. Porque é por causa que a HR está aqui. Mas vamos que vamos. Agradecer mais uma vez aí o pessoal. Pelos dois mil inscritos aí. Muito obrigado o pessoal que tem acompanhado. Tem se inscrevido. Tem acompanhado o canal. Tem assistido os vídeos. Dando like. E é isso aí pessoal. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus. Valeu.